Bom dia, bom dia senhores, tudo certo por aí? Pessoal, hoje a gente começa esse vídeo, né, retornando aí da AgriShow Mas não muito animado, né, porque os nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, né, do Rio Grande do Sul Estão passando aí por dificuldades, né, muito, muito fortes, né, lá pro Rio Grande do Sul, né Então assim, quero desejar aí muita força aí pro pessoal Desejar, né, que tudo dê certo, que vocês são um povo guerreiro, que vocês vão conseguir passar por isso novamente, né Porque teve um episódio desse em setembro, né, inclusive a gente tava aí no Viajando com o Vê de Valtra, né, passeando com os tratores Uma região maravilhosa, né, pessoal trabalhador Que tá sofrendo novamente, né, com os desastres da natureza, né, a força da natureza Não tem o que a gente fazer pra controlar isso, né Como a gente passa aqui na nossa região com a questão oposta, que é a seca, né Inclusive nossos milhos estão todos morrendo também Então assim, não, não, não desanimem, né, não desanimem, né, tenham força Eu sei que vidas foram perdidas também E a gente só fica triste, né, de saber dessas notícias Eu estava na AgriShow, fiquei sabendo na quarta-feira, né, e lá eu tinha, né, um trabalho a ser feito Então tava fazendo, mas chegando aqui a gente, né, não tem nem ânimo direito de gravar aí os vídeos Então procurem ajudar lá o pessoal, como eu, né, também vou ajudar fazendo doações Né, pras vaquinhas, pras instituições que vocês confiem, tá Eu não vou indicar nenhuma, porque eu não conheço nenhuma delas E particularmente não confio no governo, tá, em nenhum deles Não só nesse que tá agora, como, né, a gente sabe que tem muita burocracia E que o dinheiro às vezes não chega diretamente pra quem precisa, né Acaba se perdendo no meio do processo Então assim, ajudem, né, as instituições que vocês confiarem Fica a questão de vocês, né, e eu vou ajudar a que eu achar que é mais correta também E se eu puder, eu vou descer também pra tá levando alguma coisa, né Fiquei sabendo também que até a burocracia não tá deixando nem as pessoas mandar alimento de outros estados Por causa de pagar imposto, por causa de nota E é uma situação crítica, onde ninguém nem tinha que olhar pra essas coisas, né A gente só tinha que levar, né, passar e levar alimentos, água, né Produtos de higiene pessoal, que o pessoal tá precisando tanto Então assim, força aí Rio Grande do Sul, tamo junto, tá Sou fã de vocês, desço aí, né, só o ano passado desci mais de 10 vezes aí pro Rio Grande do Sul E fico até emocionado, tá, pessoal Porque assim, é uma situação, né, que a gente nem imagina passar, né, estando aqui, né A gente passa pelo oposto, né, como vocês sabem Que é a sica, né E o nosso milho também, os 170 alqueiros de milho que a gente plantou Tava indo bem e já faz mais de 15 dias que não chove E não tem previsão pros próximos 15 dias também Mas ainda prefiro perder uma safra do que perder algum ente, né, da nossa família Então assim, meus sentimentos, tá, pessoal Meus sinceros sentimentos aí Por tudo que vocês estão passando E da maneira que eu puder ajudar Que eu saiba que vai chegar alguma coisa pra vocês Eu também vou fazer Tanto eu como a MDO Que a gente tem vários clientes aí do Rio Grande do Sul Então a gente vai tá convertendo aí, né Em ajuda pras instituições que é do Rio Grande do Sul, tá bom Um grande abraço a todos vocês E bora pro vídeo Tchau, tchau, tchau Pessoal, então aqui na roça A gente, eu fiquei dias longe, né Mais de 15 dias longe daqui Aqui a área Onde a gente colheu por último também Por último não, né Foi a penúltima E tá tudo na terra já, né Porque que nem eu falei pra vocês A gente vai voltar tudo pra Mandioca, né Com o passar dos anos agora E aqui é uma terra bem arenosa Onde a gente entrou já Utilizando o novo tombador, né Que a gente tinha comprado Ficou parado desde outubro do ano passado E o bichão tá pesado pro T, hein A gente vai falar com o Fernandinho ali Ele é seis hastes, né E o T acaba faltando lastreamento pra ele O de cinco trabalhou bem Da outra vez A gente achou que o seis ia puxar, né Tava sobrando trator da outra vez Mas tem alguns pontos aqui Bem compactados também Então já preparou aí uns 30 alqueires Bom dia, senhor Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo Tá de camisa nova, hein? Eu tenho no sol Isso aí foi o senhor Vinícius Que mandou pra você aí Lá da Rota do Agro Na Rota do Agro Trouxe o Trouxe Tá o Líquido aqui E o reservatório tá na porta de trás Pessoal, quebrou ali também Uns negócios no T ali Reservatório de água E a ventoinha Vai ter que travar ela Que aquela Ela é daquele sistema de visco, né E aí O trator já tá com Oito anos, né E mais Quase cinco mil horas E acabou estragando A ventoinha ali, ó Né Aquela parte de dentro ali Da ventoinha Que conforme aquece, né Ela endurece E faz a ventoinha girar Então a gente vai acabar Substituindo ela também E aí A ventoinha O que que aconteceu, Fernandinha? Ela puxou o fio Eu não sei como que passeu Puxou o fio ali Enrolou na No eixo da Da hélice ali Quebrou Muito forte O retorno do Relatório E E vazou tudo Chegou a vazar tudo Mas eu só vi Percebi E esse sensor também Tá quebrado Esse sensor ali, ó Nunca teve nada Conectado aí Só tá aí Tampando o buraco Então foi aqui que quebrou Não, foi aqui, ó E por que aqui Tá quebrado também É, não Eu tirei ele aqui, né Essa peça aqui Vem no outro Quebrou aqui, ó E aqui Ah, tá O fio tava por cima Enrolou lá Que puxou aí E já copou E é E a parte do hidráulico? Veio a pecinha? Tem um sensor aí É, não me viu Colocar lá É esse aí que tá Dando B.O. lá também É Depois eu coloquei um pinho Tava com B.O. Pinho do lado esquerdo Que no lugar Tá lá de baixo E Não tá acionando certo A manopla De girar Pra você regular Pro profundidade, né Ela, tipo Você baixa no quarto Ou ela baixa tudo De uma vez E ela não para certo, entendeu É que você ir baixando Devagarzinho E baixando Respeitando ela Aí o Carlão Colocou O O computador lá E constatou Que isso aqui Não tá lendo direito Então, senhores Isso vai ficando velho, né Vai aparecendo Alguns outros defeitos também Então tem que fazer Manutenção, né Tá trabalhando Quebra mesmo, tá É, mano A camineta ficou Ficou, morreu? Por causa do maior Veio de pegar ela Pra levar o leite Ele falou que chegou Na porteira Ela pagou Ele falou que Olhou o fuzil Tudo lá Ela roda a roda Mas não pega Ele é mecânico agora? Então Eu fiz lá uma olhada Só no fuzil aí Se vira Agora vai ter que ligar lá Pro Pro Dezista E aí Tem a chave pra soltar A chavona pra segurar esse aqui E outra pra soltar ele O Carlão falou que não é nada fácil soltar esse aí não Então, mas não é preciso soltar o serviço Se eles não conseguirem, liga pra ele Você vai levar lá, né? Então, na ferrofilaria dá pra ir, né? Levar lá na firma Vocês já viram, pessoal? Muita gente não sabe, mas tem dois alternadores Tem um desse lado e outro lá em cima Pra manter a parte elétrica dele Ó Tombadozão bruto aí A gente tinha comprado A gente tinha utilizado de cinco, né? Então, era cinco pás dessa daí Aí a gente falou, ó, tá sobrando trator, né? Na última tombagem Aí compramos de seis Aí, o que que aconteceu? Tá faltando lastreamento pro trator O trator tá com 13.600 quilos Só que pega umas manchonas de terra aí Ele não consegue afundar muito, não Tá afundando uns 35 centímetros só E o certo era afundar uns Uns 40 a 50 centímetros aí Certinho é 50 mesmo Pra poder virar bem, né? O solo Pra plantio de mandioca, tá? Então, levantou todos os terraços de novo, né? Levantou bem Tava bem baixinho Desde quando a gente pegou a área A gente não tinha mexido com os terraços Porque eu tava tentando manter a palhada Agora, como é mandioca E vai ser tudo terra, né? Levantou o máximo que deu os terraços Pra poder fazer o plantio agora, né? Tentar fazer esse mês ainda Mas não tá chovendo, então Provavelmente não vai fazer Já tombou uns 30 alqueires E o serviço desse tombador aqui É o melhor que tem, tá, pessoal? É o que fica mais Desse tipo de par aqui, entendeu? Ali pra vocês dar uma olhada Alguns lugares teve que usar a grade Porque tem uns matos que embucham E aí passou a gradinha niveladora Pra dar uma cortada E entrou tombando Ó Aqui tá praticamente pronto, né? Aqui a gente vai Esperar chover, né? Agora Aí vamos tampar o buraco aqui da brecha Vem cá a grade jogando terra aqui Ó, a terra ficou bem alta Segurar bastante água mesmo E dali pra baixo já tá duro, né? Porque já faz mais de 15 dias que não chove Deu cresce, tá lá embaixo Arrumando as buraqueiras também Depois nós vamos passar só a niveladora Igual foi passada aqui na beirada Pra acertar e entra plantando A camiseta serviu, Fernandinho? P? Paz Paz É boinho esse tecido, hein? É Fresquinho, né? Fazer um decimbo MDO Mandar fazer Show de bola, na verdade Nossa, fresquinho, né? Parece ficar pelado Ixi Eu achei que ia ficar pequeno Porque é VIP, né? Mas serviu, tá bom Eu sou alto Você tá meio fortinho, né? Eu sou alto, mas nem tanto Fazendo musculação Eu sou alto, mas nem tanto 1,97m da última vez, né? Ele continua crescendo Alto dos lados, né? Já é a terceira vez que nós trocamos esse reservatório? Não, não Mas já trocou outras vezes Já trocou? Já É, trocou uma vez que tava muito sujo, não é? É Acho que é a segunda, então Ó, o fio, ó, o fio aqui, ó Ele descia aqui por baixo Aí ia lá Aí que tinha uma borracha que segurava A bistrônica aqui, ó A borrachinha Aí o fio acompanhava ela aqui Não sei o que coisa O carnaval foi que travou aqui O instalamento tá ruim, o carnaval falou Travou Aí ela rodou junto Puxou os fios Aí o fio pegou nessa mangueira aqui, ó Então vai ter que deixar desconectado, então Os fios já tá arrebentado, né? Já, já Inclusive nem essa parte do chicote Não tem, não tem, não tem Nem trouxe que não tinha E essa pecinha é cara, né? Quantos anos ela trabalhou? Quase 4.300 horas Então, divide o preço dela por 4.300 horas Se for da época de fabricação dele É 2018, né? Tá em 2024 6 anos Ele tá mais que paga? Tá mais que paga, né? A gente vê o preço das coisas Mas o quanto tempo dura Do que é caro É o que você compra hoje Quebra amanhã, né? Exatamente Agora esse daí O BHzão ali O BHzão tá O paralama quebrou sozinho Do BH Tô lá no pé dele Só com a vibração Acabou quebrando Trocou o filtro? Ah, tava Meu, tava feio demais Tava até afusando Mas o banho quebrou Agora o maior pézinho lá Um pézinho lá Que vai lá no diesel Falei pra ele Não era pra ter metido ali Só deu olhar O puzinho Tinha algum puzinho queimado Ah, da Maroc? Mexe não, Juni E esse outro quebrado aqui? Isso aí é a tampa Pra jogar água fora? Hum A gente conhece o trator E nunca Nunca vi isso aqui Quantos anos Trabalhando com ele Pessoal, tá vendo Esse eixo ali Esse eixo ali Vem pra tomada De força dianteira Ele move Uma bomba hidráulica Que tem aqui Tá vendo aqui? Tem uma bomba hidráulica Olha o eixo lá E aí o eixo Da bomba hidráulica Move a tomada de força Por hidráulico Né? Pra não ter problema De acionar E acabar Afogando o trator Essas coisas que acontecem Quando É ligado direto Né? Oi, xão Fernandinho Será que tá na hora De trocar num quê? O quê? Se pelo menos Desse uma chuva Né? Animava, né? Animava, né? Não está A mandioca Vai animar de novo Pessoal Esse aqui é o sensor Que vai lá atrás Tá? Pra regulagem De altura, né? O hidráulico Ficar na mesma altura Que você estiver trabalhando E aqui tá o O líquido de arrefecimento Né? O aditivo 50% Pronto pra uso orgânico Original lá da Valtra também Ah, você consegue segurar A cara mais próxima aqui? Ah, vai derramar Do mesmo jeito E é um liquidinhozinho caro 26 reais o litro Dessa água tinturada Indo pra uso e Olha lá continuity Tá? Não Você está mostrface Não Você está Pessoal, o sensor que tá apontando o erro É esse aqui Que é o novo que chegou lá Então, aparentemente Pra substituir é fácil Só duas chavinhas Acho que é seis ou é oito Solta o conector E é ele que mede a altura Pra ficar no lugar Pra não baixar mais e nem menos Tá? Só Tem um conector lá já Nem precisa É mesmo? Com certeza Mesmo que ela Que quebrou Vincou tudo O canão entrou lá de boate lá Vincou pra fora O perlão Encaixou ele de novo Certamente é da lente Eu vou trocar no que eu tiver a fita Porque Pegaram aí pessoal Não estamos mexendo aqui então Vou encerrando esse vídeo por aqui Que minha bateria tá com 5% Vai trocar esse sensor aqui E provavelmente não vai voltar a trabalhar Porque ainda tá bem seco Pode ter algum pontinho ou outro Mas tem que esperar chover Tá? Valeu Até o próximo vídeo E força aí Rio Grande do Sul Tchau